Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o debate que teve ontem na Argentina, um debate muito interessante entre os candidatos que estão habilitados para disputar a presidência da República lá na Argentina. A eleição é no final desse mês, dia 22 de outubro, é o primeiro turno da eleição, e teve um debate muito interessante. O Milley entrou como amplo favorito, todo mundo atacando ele o tempo todo, e o cara se saiu muito bem. Vamos entender esse assunto aqui e vamos aproveitar e falar sobre o truquezinho da esquerda que eles já estão fazendo lá na Argentina, mas eu acho que não vai ser suficiente não. Vamos entender isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Milley Turguniev, vou comer a janja, já que o Lula não consegue, e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. E eu agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a Argentina está acontecendo a eleição deles de presidente nesse momento, e o grande favorito é o Javier Milley, o libertário anarco-capitalista de lá. Muito bom estar essa evidência toda em cima do libertarianismo. Enfim, ele já vinha como franco favorito, com mais de 40% das intenções de voto e uma distância de 10% para o segundo colocado, o que faria ele ganhar essa eleição no primeiro turno. Mas a gente está vendo também que tem algumas pesquisas que estão surgindo agora, botando massa na frente. Esse truque é muito velho, é um truque da esquerda muito conhecido. Eles podem comprar os institutos de pesquisa, é fácil, é corrupção, você consegue isso fácil. Aqui no Brasil fizeram isso direto também. Vários institutos de pesquisa davam Lula ganhando no primeiro turno. No final das contas, ganhou no segundo turno, segundo dizem. E ganhou num sufoco, meu amigo, ali pertinho. Era para ter ganho fácil de muito e coisa e tal, mas é aquele negócio. Sempre dá um jeito, o número, meu amigo, você bota o número que você quiser ali. Dando dinheiro o suficiente, o Instituto de Pesquisa pare o número que ele quiser. Mas enfim, o que aconteceu ontem? Teve um debate presidencial e lógico, como o Milley está na frente, está muito na frente dos outros candidatos todos, ele acabou sendo o alvo preferido. Então, todo mundo atacou o Milley. Foi um debate com cinco candidatos, que são os cinco candidatos que foram habilitados nas primárias argentinas. Aliás, diga-se de passagem, achei interessante o formato das primárias argentinas. Porque você lembra, no final das contas, ela tira poder da direção do partido. Aqui no Brasil, quem escolhe o candidato do partido é a presidência do partido, é a convenção do partido ali. Então, no final das contas, o público fica meio que alijado disso. Se você prefere que o seu partido tenha o candidato A ou o candidato B, você não tem como dizer isso. Só pode votar depois que ele já escolher qual é o candidato. Lá na Argentina, não. Você tem essas primárias, que, na verdade, qualquer pessoa dentro do partido pode se candidatar. E aí você tem essa eleição primária que vai dizer quem vai ser o candidato do partido. E ainda dá uma dica de quem está na frente na campanha eleitoral melhor do que as pesquisas de forma geral. Enfim, aí tem outra coisa que tem de interessante também. Ela coloca um nível de... um grau de corte. Candidatos que nas primárias tiverem menos do que X% de votos nem participam da eleição, o que ajuda a limitar as escolhas. Fica uma coisa mais saudável em termos de campanha para a presidência. Não fica aquele negócio de debate com 18 candidatos. Não, são cinco candidatos que foi todo mundo que tinha acima de determinada fração ali. Sendo que, no final das contas, só três é que importam. É o Massa, que é o atual ministro da Economia do governo Alberto Fernandes. É o candidato governista. É o candidato do Lula. É o candidato socialista lá na Argentina. A Bullrich, que é a do partido do Macri. Então, é a esquerda, centro-esquerda ali. É tipo o PSDB aqui no Brasil. E o Milley, que é o anarco-capitalista, que é o libertário lá que quer fazer acontecer. Aí, esse cara aqui também é meio centro-direita. E essa moça aqui é de extrema-esquerda. Mas aí, eles não têm chance. Eles estão participando porque tiveram acima dos, sei lá, quantos X% de votos. Então, eles participam do debate, mas não têm chances de verdade. Como era de se esperar, todo mundo atacou o Milley, evidentemente. E, no final das contas, ele se saiu muito bem. Na área econômica, ele derrubou todo mundo, destruiu todo mundo. Onde ele foi acusado de alguma coisa que ele ficou mais na defensiva foi na questão de direitos humanos. O pessoal ataca o libertarianismo por conta disso, como se o libertarianismo quisesse acabar com direitos humanos. Não, é o contrário. O libertarianismo se foca muito fortemente nos direitos humanos. O PNA é o principal direito humano que existe. A menor minoria que existe no mundo é o ser humano. É isso que tem que ser respeitado no final das contas. E, lembra, a ferramenta de solução de problemas libertária é o mercado. Não é um governo mandando, obrigando, coagindo alguém a fazer. E essa ferramenta do mercado funciona tão bem quanto as outras. Mas eu concordo que isso é uma coisa que a cabeça da maior parte das pessoas não está pronta para esse tipo de argumento. Acha que isso é um argumento fraco. Acha que não. Ah, mas você vai deixar para o mercado decidir. É, o mercado decide melhor do que todo mundo, cara. Obrigar as pessoas a fazerem, no final das contas, acaba gerando violência, gerando agressão. E as pessoas não fazendo do mesmo jeito. Então, não adianta nada. É muito melhor quando elas são pressionadas pelo fator econômico do mercado. Então, por exemplo, uma crítica que se faz é a questão do racismo. Como é que o libertarianismo enfrentaria o racismo? No estatismo, você bota leis proibindo. Se fizer racismo, você vai ser preso e não sei o que lá e coisa e tal. No livre mercado, você fala o seguinte. Olha só, o livre mercado, quanto mais aberta a loja for, quanto mais aberta a pessoa for, mais sucesso ela vai ter no mercado. As pessoas que, por um acaso, têm uma loja que proíbam pessoas de entrar lá, tendem a ter o boicote social, tendem a ser excluídas do mercado, porque ninguém quer se associar com esse tipo de gente. Então, no final das contas, o mercado naturalmente resolve o problema. Ninguém está dizendo que racismo é certo ou errado. O que a gente diz só é que soluções de briga, de lei, esse tipo de coisa, não resolvem nada, não resolvem o problema. Enfim, ele foi muito atacado nessa questão dos direitos humanos e, no final das contas, ele se saiu muito bem no final do debate. A pesquisa sobre quem ganhou o debate, ele saiu com 48% dos votos. É lógico, é preciso notar que o Milley também é um cara que tem uma capacidade de articular argumentos, de responder ali na lata, que é muito grande. Isso não é uma coisa fácil de acontecer. O libertarianismo tem muitas respostas para todas as perguntas, para tudo que o pessoal questiona. Mas é lógico, a capacidade do Milley de realmente responder, de colocar esses argumentos e deixar os outros candidatos em situação ruim, é alguma coisa particular dele. Realmente muito bacana o resultado. Teve algumas discussões em cima do Massa, o Massa propôs a moeda digital. Olha só o CBDC, aquela moeda que só existe de forma digital e a ideia dele é que aí você faria um cerco aos evasores fiscais, ao pessoal que faz evasão fiscal e coisa e tal. Essa é a desculpa de todo o Estado. Eles roubam o dinheiro seu e ainda criticam quem tenta se proteger desse roubo fiscal, chamando de sonegadores, de evasores e coisa e tal. Mas é aquele negócio, o Massa é muito fácil de bater nele, porque qualquer coisa que ele falha é só falar, pô, o que você não faz agora? Você é o ministro da economia atual do governo? Se você está propondo isso, por que você não faz agora? Enfim, é muito fácil bater no Massa. Em princípio, a eleição está muito bem para o Milley. A eleição no dia 22 agora. Mas olha só, apareceu essa pesquisa aqui. Olha que coisa curiosa. Arrumaram uma pesquisa que mostra o Massa à frente do Milley e o Milley empatado com a Bullrich. Ou seja, aqui, deu o resultado dessa pesquisa. O Massa teria 30,7% das intenções de voto. O Javier Milley, 27,9% e a Bullrich, 27,7%. E, na verdade, isso daqui não quer dizer muita coisa, porque se, por exemplo, eles tivessem essa votação aqui, o Milley iria para o segundo turno com o Massa e ganharia do Massa com muita facilidade. Ele continua ganhando com muita facilidade aqui. O Milley e o Massa ganhariam com 43% para o Milley e 37% para o Massa, mas ganhariam no segundo turno. Já contra a Bullrich, também a Bullrich ganharia do Massa. Então, ou seja, o Massa perde para todo mundo nesse negócio. A chance dele ganhar é muito pequena, mas você pode ter certeza. O pessoal do Lula está fazendo de tudo para conseguir eleger o cara, bicho. A grande preocupação do Lula é essa. É aquilo que eu falei para vocês. A Argentina foi o primeiro país da América Latina que, depois de ter ido para a direita, acabou voltando para a esquerda. E agora está vindo para a direita mais radical ainda. Ou seja, se isso se confirmar, mostra aquela visão que eu tenho da coisa, que a direita está crescendo muito na América Latina, como todo mundo todo, como um todo. E o fato da esquerda ter conseguido se agarrar no poder nas últimas eleições foi realmente uma coisa mais fruto do desespero da esquerda. Fizeram de tudo para conseguir se segurar no poder, mas não vão conseguir manter esse tipo de coisa. E é o contrário. Lembra, o Macri era uma direita... Direita, né? Era centro-esquerda ali, autorizada e coisa e tal. Agora vieram com uma lei que é a direita mais forte, a direita propriamente dita... Quer dizer, mais libertário ainda, né? Mais libertário do que a direita, no final das contas. Mas que quer ainda mais a diminuição do Estado. E eu imagino que é por isso que o Lula está preocupado. Ou seja, a gente pode achar que... Ah, tiramos o Bolsonaro. Pronto, acabou e coisa e tal. Eu já falei para vocês. Vai chegar o dia que esse pessoal da elite aristocrática socialista brasileira vai perceber que Bolsonaro não era o inimigo. Bolsonaro era quem eles podiam usar para manter a coisa mais ou menos. Que o que vai vir aí vai vir muito mais violento do que Bolsonaro. Muito mais tendente à direita. Muito mais tendente à liberdade econômica, né? Então, no final das contas, eles vão se arrepender de ter tirado Bolsonaro do poder. Como na Argentina, a esquerda arrependeu de ter tirado o Macri. O Macri, bem ou mal, ele estava fazendo as políticas ali. Mas estava se mantendo dentro do, digamos, o paradigma neoliberal ali. A coisa mais básica, né? Agora fizeram tudo para o Alberto Fernandes voltar. Teve também suspeitas de fraude na eleição lá em 2019. Teve um monte de coisa lá. Mas a esquerda conseguiu ganhar, né? Conseguiu ganhar com uma diferença pequena, mas conseguiu. E aí voltaram e coisa e tal. E ó, tomaram no cu muito feio e coisa e tal. E agora está vindo um milém muito mais radical do que o Macri na questão econômica. Porque na questão de costumes, por exemplo, ele não tem essa. Costumes, o Milley é liberal também. É libertário, como ele se declara, né? Enfim, então, mesmo essa pesquisa com o Massa mostrando aqui a frente do Milley, no final das contas, não resolve nada, né? No final das contas, vai acabar ele perdendo a eleição do mesmo jeito. Vamos ver que nível de loucura que a esquerda vai tentar fazer para se mantê-la no poder. Eu tenho certeza que o Brasil vai fazer tudo o que puder, e mais 10% para tentar manter a esquerda no poder lá na América Latina, lá na Argentina, justamente porque ele teme que esse efeito acabe indo para a América Latina como um todo. E vai. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.